Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? No último vídeo do Fusion, a gente estava apresentando lá Chegada de peça, a K contou tudo o que aconteceu Que o carro foi pra outra oficina, meu Você não tá entendendo? Clica no card aqui em cima Porque mais uma pessoa foi enganada dentro da oficina Dessa vez a famosa Carol Nunes Dona do Fusion de corrida, o Fusion GT3 Ela sofrou um acidente na subida de montanha lá no final Se eu não me engano foi em novembro Foi em novembro Sofreu um acidente, acabou na ocasião levando num outro lugar O carro foi simplesmente abandonado Passou ali mais de um mês e pouca coisa foi feita E daí voltou pra oficina Eu ia mostrar nesse vídeo a funilaria Porém a funilaria já foi feita O carro já tá aqui na preparação de pintura Onde a gente vai começar a fazer a preparação Pra poder pintar isso daqui tudo de novo O vídeo de funilaria foi... Na verdade, esse carro veio já com a funilaria mais ou menos pronta Então o que a gente fez? A gente foi atrás de peças Compramos ali todas as peças Montamos novamente a frente pra verificar a questão de alinhamento Tudo Mas a funilaria tem que se dizer A real também não vou Pichar tudo que foi feito Não, a funilaria tava ok Só verificamos Jogamos a frente um pouco pro lado A abertura com o capô tava um pouco ruim E o carro já veio pra preparação Já desmontamos novamente E a gente já vai começar a fazer a preparação de pintura Então, nesse vídeo Nesse vídeo Nossa, eu já misturei vídeo com o Fusion Nesse vídeo vocês vão acompanhar toda a preparação Toda a linha de produtos que a gente vai utilizar Aqui no Fusion E já vão acompanhar também a pintura Esse carro Ele não é pintura fosca, tá? Ele tem uma plotagem Ele é todo adesivado No preto fosco Que são as cores O preto fosco e o dourado São as cores aqui, ó Da LN Consultoria Investimentos de Consultoria Então a gente vai fazer a pintura dele Na cor original nele Da cor preta E depois esse carro vai ser feito a plotagem Das partes novamente Pra ter o mesmo tipo de comunicação Então acompanha aí Porque o Fusion Nesse vídeo já vai sair pintado Já vamos entrar na montagem Será que já vai ter ele pronto? Nesse vídeo? Não sei Acompanha o vídeo aí Que vocês vão gostar bastante Tchau 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 Conforme prometido, está aqui mais uma vez Carol Nunes Veio buscar o carro depois da novela Nossa, que saga Primeiro contato com o carro Você tinha vindo aqui, não tinha? Quando estava, sei lá, em montagem Eu vim, mas eu não cheguei a ver o carro Ah, você não viu? Não, eu vim por causa do Azira, né? Ah, verdade, eu estava com Covid Você mandou mensagem Então, tá aí Seu primeiro contato com o Fusion Depois do leve acidente E de todo o histórico que vocês já sabem Porque ela foi enganada dentro de uma oficina Fizemos até um vídeo quando o carro veio Porque, meu, é uma situação chata que acontece Mas eu sei que isso acontece no mercado ainda O que você pode dar até de conselho, de dica para a galera? Infelizmente eu não posso falar o nome da oficina Não, aí é sacana A vontade é de dar para não levar lá, né? Na primeira parte Apesar que quem vier me perguntar, eu vou falar Aí no seu privado, fica à vontade Exatamente, exatamente O que eu peço, meu? A gente poderia falar? Até poderia, mas eu não acho ético, sabe? Eu acho que muita gente fala Pô, às vezes você pode dar dica e tal Mas eu vou estar apontando o dedo na cara De alguém que está fazendo errado E muita gente assiste isso Então, obrigado por não falar também É, então Não, a dica que eu dou é o negócio, né? Que você falou no outro vídeo Vai no seu funilheiro de confiança Na oficina de confiança Porque sempre quando você tenta ir Onde você não conhece muito Você acaba se ferrando E eu não falo isso da Tony Mac Se eu estou na oficina de confiança da Tony Mac Que legal, vai ser um prazer recebê-lo Mas pô, a minha oficina de confiança É o seu João Que trabalha com o meu pai Um tempo todo Mas continua levando o carro do cara Porque Acontece essa situação De você ser Enganado em uma oficina Meu, além do prejuízo Gera transtornos enormes, né? Pois é E a outra coisa A dica que eu dou Pra quem tem oficina Não tenta passar a perna Achando que a pessoa é leiga No caso lá Ele achou que eu era leiga Eu conheço esse carro Que nem a fama da minha irmã Você não sabe o que eu fiz Tá vendo esse carro de jeito que tá? Foi tudo eu que fiz Foi tudo saiu da minha cabeça Então eu não sou leiga É, exatamente Então, meu Não adianta Porque às vezes você pega uma pessoa Que ela entende até mais que você Sim E aí quebra suas pernas Exatamente Dito isso Dado todos esses recados Dá uma olhada no carro É Vê o que que você achou É, muito louco, né? Nem parece o mesmo carro Que veio pra cá Quando a gente pega um carro Completamente desmontado Ou com florinha iniciada Por exemplo Eu costumo dizer É mais difícil Porque você pega tipo Um quebra-cabeça Com tudo jogado É, o que aconteceu aqui Foi isso Mas a gente conseguiu Juntar todas as pecinhas E eu acho que o trabalho Ficou legal, não ficou? Ficou, ficou ótimo E eu vou te falar Essas rodas brancas Dá um destaque Aí é o pneu minha Essas rodas Essa roda aqui na verdade Ela foi emprestada do meu amigo Que inclusive tá precisando da roda Preciso devolver pra ele Mas eu tô com um jogo de roda novo Que vai entrar Então aquelas rodas vão sair também Mas o jogo de roda novo É branco? Não É essa roda aqui Porém ela vai ser preta E com os detalhes em amarelo Ah, porque eu ia falar Ah, por conta da cor Comunicação Do preto e amarelo Da LN e tal, né? É, e também porque É tradicional dessa roda E como essa roda É a roda da Stock Car Eles usavam ela Justamente com as letras Nos aros em amarelo Verdade, verdade Escrito Bino, né? Que é a fabricante É, Bino Eu ia falar que é esse parco Não, é Bino No meu caso é a Logete Que é a fabricante Que fabricava no começo ainda Entendi Depois parece que eles fizeram Parceria com a Bino Eu não entendi muito bem Mas a minha fabricante É a Logete Aí eu coloquei ali nos raios Vai ficar bem Nossa, porque meu Eu gosto de roda branca Sei lá, eu já tive Subaru branco de roda branca Dá um destaque É diferente Pouca gente faz Mas eu acho lindo Branco com roda branca Eu gostei também O problema é que o meu amigo Que tem o carro com o mesmo kit Ele usa essa roda branca Ah, então vai ficar Entendi Então tá aí Fusion devidamente reparado Fusion devidamente entregue Pra você levar o nome Tony Mac Continuar levando o nome Tony Mac Pra onde você for Agora é só terminar De reenvelopar ele Vai ter Eu falei que o pessoal Não sabia Vai ser a mesma comunicação Ou vai mudar? Vai ser a mesma Vai mudar só Alguns adesivos Mas o layout mesmo É o mesmo Fosco Preto fosco Com o layout em amarelo Legal Show de bola Obrigado mais uma vez Por confiar no Trabalho da Tony Mac Pela Tony Mac Setor oficina de confiança Infelizmente aconteceu isso tudo Mas tá aí o carro de volta É carro de corrida Acontece Não tem jeito Então Show de bola E a galera que assistiu o vídeo Não esquece de deixar aquele joia Aquele like Começar a seguir Redes sociais É Arroba Underline Car Underline Nunes E o Fusion é Arroba Fusion GT3 Arroba Fusion GT3 Começa a seguir Acaba embora agora Levando o Fusion E um pedacinho da Tony Mac Um abraço Tchau Música Música Tchau, tchau.